O André Domingos é um dos maiores atletas do esporte brasileiro. Tem duas medalhas olímpicas com o revezamento. E vai para Atenas no ano que vem. Só que anda dizendo que não vai. Mas vai. O André até parece o Silvio Caudas, o caboclinho querido da música popular brasileira. Cantor que encantava o país com suas celestas. E que vivia brincando com as ameaças de que ia abandonar a carreira. André Domingos nem conheceu a história do celesteiro. Mas vem repetindo ultimamente que vai parar de correr. E não para. Ainda bem porque André continua em excelente forma e vai fechar o revezamento brasileiro em 2004. Pelo menos é no que apostam todos aqui na pista João do Pulo em Presidente Prudente. Uma pista que saiu dos papéis e das promessas graças à briga dos próprios atletas. Entre eles André Domingos, que quando solta a língua, fala o que pensa. A gente exige, mas os políticos do Brasil não fazem nada. Você sabe o que se chama isso? Falta de respeito para com os atletas nacionais. Eu acho que o Nusma, eu respeito ele muito como profissional, mas eu acredito que ele tem que se empenhar um pouco mais. A gente não quer dinheiro, a gente não estamos pedindo dinheiro. A gente quer um pouco de respeito, um pouco de dignidade. Para a gente ter umas condições decentes para poder treinar. Porque quem vem aqui e vê uma pista dessa, ninguém acredita. Vê se o pessoal da natação nada no lago. Vê se o pessoal do basquete joga numa quadra descoberta. O pessoal do futebol joga em campo de pedra. Por que o atletismo tem que ser diferente? Tem que competir numa pista dessa. Aliás, a pista, por motivos políticos, leva o nome do ex-governador Mário Covas. Mas entre os atletas é chamada de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. E é nela que treina uma das maiores esperanças de medalha de ouro do Brasil no PAN e na Olimpíada de Atenas. A turma do revezamento 4 por 100. Se quando a pista era inadequada eles conseguiram a medalha de prata em Sidney, agora, está certo que algumas peças mudaram e outras podem mudar ainda. Mas no Troféu Brasil ficou a certeza de que a turma continua afiada. É prata para o Brasil! Quem não integra mais o grupo, com certeza, é Claudinei Quirino. Ele que trouxe quatro medalhas do PAN de Unipeg, quer agora se dedicar aos 400 metros rasos. Seu novo desafio. Sua nova paixão. Eu começo a despedida dessa prova, né? Dessa prova. Porque eu estou entrando agora de cabeça nos 400. Que eu estou treinando mesmo para o ano que vem competir mesmo, de verdade. Os 400 para achar. Esse ano já estou, eu acho, quarto do ranking. Terceiro e quarto eu fiquei esse ano. Agora eu estou em quarto. Então, para mim, está ótimo, né? Mas ainda é uma marca medíocre, assim, do que a gente quer correr, né? A gente tem que descer no 45. Estamos correndo hoje 46 e 60. Para o Brasil, uma marca da você disputar o Troféu Brasil, tentar ficar até em segundo. Se der uma zebra, você pode até ganhar com essa marca, mas em Europa, fora do país, não dá nem para brincar com uma marca dessa. E que ninguém duvide dos sonhos desse atleta de 30 anos, porque fazer o que ele fez em sua vida não é para qualquer um. Saiu de uma infância miserável. criado numa casa para crianças carentes, para o sucesso. De vez em quando eu já dei uns roubinhos, assim, mas era coisa leve na escola, essas coisas, porque a gente não passava fome lá, assim, então, né? Mas passava fome e você também, você tinha vontade, né? Às vezes a gente pede, a pessoa não dá, e você sabe como você está ali. Vai influenciar por aquele monte de gente que está tudo ali, então, você acaba fazendo as coisas ali. E eu não sabia que se eu tinha mais irmãos, quer dizer, eu sabia que eu tinha um irmão, que o irmão estava, eu tinha um irmão comigo lá. Sabia, sabia que não tinha mãe. E pai, eu sei lá, sabia que tinha ou não tinha, né? Quando eu estava no aparato, eu era pequeno, eu dormia na cama de cima, né? Era belíssimo, tinha aquele negócio sempre caindo, e eu acho que, sei lá, aquele meio traumatizado, mas eu acostumei a dormir. O meu pai não tinha condições de ficar com todo mundo, né? E ele, por ele ser o menor, com dois anos, então ele se sentiu revoltado. Eu tive vários amigos lá, e muita gente lá hoje estão presos. Eu conheço dois amigos meus que estão bem, né? Que moram em Leicóis. Agora o resto, que o meu irmão, eles sempre falam que estão presos, outros morreram. A grande virada na vida de Caldinei aconteceu a partir de um inesperado encontro com o técnico José dos Santos Primo, quando ele ainda dava os primeiros passos na equipe de Leicóis Paulista. Nós estávamos na Americana, disputando um torneio, e eu vi um baita de um homem, assim, a expressão, né? Muito forte, muito descoordenado, na semifinal dos 200 metros. E eu observei que ele tinha muito talento. Primo sabia que tinha à sua frente um atleta excepcional. Eu já previa que ele seria o substituto do Robbos Caetano. Caldinei não parou mais de correr e ganhar medalhas. Turnou-se um fenômeno nos 200 metros. Integrava com brilhantismo o revezamento olímpico. Transformou-se num cavalo de raça e só não fez mais devido às seguidas contusões. No ano passado até pediu a seu técnico para encerrar a carreira, mas Jaime o convenceu a passar para os 400 metros. Eu entrei para ganhar também, não vou mentir. Mas eu estou começando tudo de novo. Eu acredito muito no Jaime. Eu falei, nós vamos começar um degrau por degrau, começar tudo de novo. E nisso eu estou começando no 400. Uma prova nova, de quando eu entrei no atletismo, ontem, nessa prova 400. E espero conseguir todos esses bons resultados aí que eu tive nos 200, nos 400. E estou entrando para isso. Meu propósito mesmo, que eu estou treinando, é para conseguir bons resultados. Bom, quem te conhece, conhece a tua vida, conhece a tua luta, sabe que os 400 também, muita gente vai ter que te aplaudir, né? É, a minha intenção é essa. Eu não estou entrando para brincar, não. Não quero ser mais um, né? Vamos desmerecer nos outros atletas aí. Mas assim, a minha intenção é essa. De entrar e ser um campeão nessa prova também. E você. Outro que andava meio desestimulado era Edson Luciano Ribeiro. O gordo, como o chama carinhosamente o técnico Jaime Neto. Pois foi o gordo a grande surpresa do Troféu Brasil, fazendo o índice dos 100 metros e levando para a presidente prudente a medalha de ouro. E aí, o gordo, você está feliz? Você está feliz, hein? Parei que você ia ficar com o Doutor Julio dessa vez, rapaz. Hein? Hein, seu coração aguentou? Primeira vez que ele ganhou o Troféu Brasil. Seu coração aguentou? Estava com o coração fraco. Estava aí. Falei para ele, você vai se orgulhar de mim hoje. Ontem eu dei uma dura nele, que ele tem... Ele tem 15 namoradas. Mentira. E ontem tinha três brigando. Eu cheguei no meio do rolo das namoradas e falei, concentra para amanhã, senão você vai perder essa coisa aí. Mal sabia ele que eu já estava focado, nada ia me tirar. Eu estava feliz, eu tinha pedido muito a Deus, eu estava consciente do que eu precisava fazer. E já tinha experiência de outras competições que, mesmo sabendo o que tinha que fazer, não fazia o que era certo. Então, agradeço muito a Deus, já falei isso lá dentro. Eu ajoelhei muito nos últimos dias, pedi muito. Eu estava com gripe. Então, é por Deus mesmo. Essas coisas, por ter ficado calmo e me mantido consciente do que eu precisava fazer, eu tenho que agradecer muito a Deus. Eu estava falando com ele, o grande atleta aparece na hora certa, não faz muita marola. Está sempre na hora certa, fazendo as coisas na hora certa. Olha, eu já tive horas certas outras vezes, mesmo assim não consegui mostrar o que eu tinha que mostrar. Eu acho que hoje foi o dia, eu acho que também tem as horas certas para a pessoa também. E hoje foi o meu dia. Hoje, estava há algum tempo, já desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já estava... Conseguia ter uma pequena visão do que poderia acontecer. Você sabe o teu corpo, a tua cabeça. Só que você não pode sair falando, espalhando ao vento o que você vai fazer, que pode dar errado. Então, eu preferi ficar tranquilo, ficar na minha e esperar realmente, concretizar. E foi o que aconteceu ontem. Muitos perguntaram, você vai... Isso, vai aquilo? Não, eu não sei. Amanhã e hoje, graças a Deus deu certo, eu consegui. Se Claudinei e Edson pensaram efetivamente em parar e Jaime os convenceu a seguir na luta, o mesmo não se pode dizer de André Domingos. Ele é manhoso. Um grande atleta que requer atenção e carinho. Todos eles são carentes e querem a mesma atenção por parte do técnico. Os três já tiveram até uma psicóloga para ajudar a tropa a correr para o mesmo objetivo. A gente só pode render, a gente só pode concretizar aquilo que a gente acredita que é capaz que pode. Então, quando se fala em ansiedade, a gente não vai só direto na ansiedade. Mas o que está causando essa ansiedade, né? Quais são os focos de causa. A ansiedade é só um sintoma. Sintoma de algumas coisas que não estão legais, que não estão bem equilibradas. Por falar em cuidados, orientações, conselhos e desentendimentos, um dos super atletas do Jaime Neto andava meio brigado com o treinador. Era o tricampeão pan-americano, era o Nildes Nunes de Araújo, o Heron. Ele vinha de uma contusão e andava meio bravo. Mas depois da vitória no domingo, os dois fizeram as pazes. Viverão! 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 Vitória é o Nildes Nunes de Araújo, da Almoeste, da Rio de Janeiro. 49 segundos, 40 centésimos, detendo a extorsão, campeão brasileiro dos 400 com barreira. A gente briga desde o que a gente se conhece. Briga desde o que a gente tem. Mas sempre que houve discussão, não é discussão... Discussão de prova, chegando perto, então a gente já fica um pouco estressado, né? Então, mas isso aqui é normal. Isso acontece em grandes famílias também. Isso é normal. O resultado ainda não é antes para o PAN, mas a paz na família estava restabelecida. É assim que Jaime, um ex-atleta mediano, se transformou num dos técnicos mais respeitados do país. Seus atletas são a sua família. Por eles, brigou para terapista, fisioterapia, salários dignos e uma profissão. Foi esse paizão quem nos aconselhou no ano passado a não levar muito a sério as palavras de André Domingos, que anunciou solenemente que estava deixando a seleção. Chegou uma hora que, acho que Deus, acho não, Deus fala com as pessoas, né? E comigo não foi diferente. Eu acho que chegou o momento de eu rever mais a minha vida, né? As coisas que eu quero mais para o futuro agora. Acho que eu estou ficando um pouco cansado, né? Acho que eu estou assim, acho que está na hora de eu começar a me retirar. Acho que tudo na vida tem um tempo. Isso no mundo acadêmico, no mundo científico, eles até falam muito da especialização precoce. Que quando o atleta começa muito jovem, quando ele chega no ápice da carreira dele, ou seja, da baturidade biológica, psicológica, ele não está aguentando mais ver piscina, não está aguentando mais ver pista, não está aguentando mais ver bola. E o André talvez seja vítima desse processo hoje, por isso que eu respeito ele. O André é um grande atleta. O André tem duas medalhas olímpicas, ele tem, indiscutivelmente, depois do Robson, o que teve melhor performance no 100 metros. Ele foi campeão mundial universitário, ganhou, conseguiu quebrar uma hegemonia muito grande de muito tempo dos americanos. Salim, quando ele conversou comigo a primeira vez, eu confesso para você que eu fiquei uma semana sem dormir. Pois não é que no Troféu Brasil, já com o índice obtido nos 200 metros rasos, o André Domingos anunciou que só iria ao PAN, mas Olimpíada, meca. No dia seguinte, fomos conversar a sós com o André. E ele até admitiu mudar de ideia e disputar sua quarta Olimpíada. Até a Olimpíada você vai, né? Não. É, vai. Ah, mas para nós você vai? Você vai. Você vai. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu tenho, assim, eu sou fanzaço da Paula, amigaço da Paula. E eu lembro que quando ela se despediu da seleção, ela, a Hortência, elas acabaram voltando de novo. Disputando a última Olimpíada que foi em Atlânsia. Quem sabe eu não faça a mesma coisa, né? Você até tem isso aí, vai? Eu amo. Eu amo o que eu faço. Se eu não amasso, acho que eu não estaria até hoje aqui. Não tenho problema nenhum com ninguém, graças a Deus. A minha relação com o meu treinador é ótima. Com os meus companheiros de equipe é excelente. Só que é uma decisão que o André tomou e que eu acho que chegou a hora de parar e parar bem. Parar por cima na seleção. Você acha que tem coisa melhor do que parar numa Olimpíada, uma outra medalha, sei se que já tem duas. Quem sabe, né? Quem sabe? Não dá pra acreditar que um atleta que iniciou sua carreira usando tênis dois números mais baixos que seu pé, vai fugir de mais um desafio olímpico. Sua mãe, que um dia falou que pé de pobre não tem número, por isso André usava o tênis ganhos da patroa dela, essa mãe não concordaria com uma despedida às vésperas de Atenas. E já em Presidente Prudente, André Domingos pensava um pouco diferente. Claro que se você não tivesse bem, ninguém ia falar, poxa, a vida não para, né? É que você tá bem, pô, você tá na ponta, né? Ah, mas é tão gostoso parar por cima, né? É o que você falou pra gente, mas pô, mas você acha que a beira de uma Olimpíada... Por exemplo, não é um desafio que vocês, em 96, quase pegar 2 mil ali na boca, agora em 2004, você não acha que vocês podem trazer essa medalha de ouro? Na verdade, aconteceu uma fatalidade do nosso bastão ter caído no Campeonato Mundial de Mountain no Canadá em 2003, né? Não, 2002, 2002, um ano passado, e infelizmente o bastão caiu numa prova onde nós estávamos ganhando da equipe americana. Nós estávamos exatamente 3 metros na frente. E aconteceu, né, como acontece com várias outras equipes, com Inglaterra, França, propriamente os Estados Unidos já derrubaram o bastão. E ali era a chance, cara, da gente ganhar a medalha de ouro. Pois é, isso aí não está atravessado? Não dá ruim apenas? Fica, né? Fica. Fica bastante, né? Está na hora da gente tirar o sarro deles, então. Mas quem sabe o André não vai a Atenas. Mas acho que até lá tem duas coisas aí que eu preciso estar resolvendo. Duas coisas? Duas. Como eu disse antes, é bem particular. Ah, tá. Não dá pra falar. Não, agora não. Se eu decidir ir próximo à Olimpíada, vocês vão ficar sabendo. Se eu não decidir, vocês vão ficar sabendo do mesmo jeito. Quando recebeu o CD do caboclinho querido do nosso país, sentiu o quanto é injusto para o ídolo abandonar seus fãs. Ainda mais quando se está na ponta dos cascos. É, pelo jeito, o Silvio Caldas do nosso atletismo ainda vai ter outras despedidas. Tomara que a verdadeira só ocorra após a esperada medalha de ouro olímpico do revezamento. A de bronze, em Atlanta, e a de prata, em Sydney, o André já tem. Eu lembro, eu lembro muito do meu avô. Eu vou escutar esse tipo de música. Eu já faleceu, já, 12 anos já. Paulo, Paulo Domingos. Eu lembro, lembro muito do meu avô. Provavelmente ele conhecia. Ele tinha uma... é gaita, aquilo? Gaita. Ficava lá na área tocando, eu lembro. Eu vou mostrar a minha mãe, minha mãe deve conhecer. Vicente Lenilson.